Quero ver a escola aberta, semeando humanidade Quero o professor sem medo, colhendo a prosperidade Digo não há indiferença, não há sentença de morte Quero uma escola que pensa, segurança acima da sorte Mãe, esposa, educadora, filha, irmã, amiga, mulher A presença prevalece, se está forte, tudo fica de pé Fascinar é preciso, preparar é compromisso Fascinar é preciso, curamar o meu ofício Fascinar é preciso, retocar é compromisso Fascinar é preciso, curamar o meu ofício Fascinar é preciso, retocar é compromisso Fascinar é preciso, curamar o meu ofício Fascinar é preciso, retocar é compromisso Fascinar é preciso, curamar o meu ofício Fascinar é preciso, retocar é compromisso Fascinar é preciso, curamar o meu ofício Fascinar é preciso, curamar o meu ofício Fascinar é preciso, curamar o meu ofício Fascinar é preciso, retocar é compromisso Vacinar é preciso, por amar o meu ofício